Olá, hoje eu vou exemplificar o cálculo de deflicção e declividade via equação da linha elástica resolvendo por funções singulares. Um exemplo que a gente vai fazer é um exemplo bem ilustrativo, é um exemplo que se você for na descrição do vídeo, você vai verificar que ele já foi utilizado em provas anteriores para os alunos em semestres passados e ele consiste da seguinte estrutura que você vê aqui no detalhe. É uma viga ABCD com comprimento 3L e essa viga é suportada por dois elementos elásticos aqui no ponto A, um elemento elástico linear com uma rigidez K e uma rigidez torcional, no ponto B eu tenho um conjugado aplicado e no ponto C e D eu tenho dois apoios, um apoio fixo em C e um apoio móvel em D e no trecho CD da viga eu tenho um carregamento distribuído constante com uma carga Q0 medida em newton ou metro. Essa viga tem uma rigidez da flexão EI, que é um valor conhecido, que a gente sabe quem é esse parâmetro e para fazer toda a convenção, todos os sinais para colocar os sentidos, eu vou obedecer esse sistema de referência XY aqui, centrado no ponto A e eu vou utilizar essa convenção de sinais aqui. Basicamente para valer aquelas relações entre cortante e momento como a gente fez nas aulas da parte teórica. Então basicamente para resolver a equação da linha elástica, a gente sabe que basta eu pegar a equação de carregamento, se eu escrever o carregamento distribuído ao longo de todo o trecho, se eu integrar essa equação quatro vezes, eu vou obter a relação de deflexão. Então vamos fazer isso passo a passo. Tem um detalhe que eu já quero falar de antemão, é que esse exemplo é estaticamente indeterminado. Eu tenho um número de reação maior do que o número de equações de equilíbrio estático que eu tenho para resolver. Por quê? Vamos ver aqui no detalhe do desenho. Eu tenho uma reação VC aqui no apoio C e uma reação VD. Eu não sei quem é essa reação VC e quem é essa reação VD. E eu também tenho no ponto A, eu tenho uma reação VA. Também não sei quem é essa reação VA. Tem um detalhe, essa reação VA é descrita em função da minha rigidez e da deflexão do deslocamento que eu tenho no ponto A. Isso vai sair de uma das condições de contorno, conforme a gente vai ver daqui a pouquinho. E também tem um momento, um conjugado agindo aqui nessa mola torcional que eu vou representar simplesmente por MA, nesse sentido positivo saindo da lousa. Eu não sei de antemão como eu faço, quais são os sentidos corretos. Isso eu vou obter lá no final para conseguir saber se os sentidos que eu arbitrei inicialmente estão ou não corretos. O que é interessante a gente perceber aqui de antemão é que eu vou carregar todos esses valores de reação, das quatro reações que eu tenho, porque não dá para resolver de antemão. Eu vou ter que obter isso das equações da linha elástica e das condições de contorno que eu vou aplicar, que eu vou escrever no final do problema. Então, vamos começar a fazer esse exercício. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é escrever a expressão de carregamento. A expressão de carregamento que a gente vai escrever, que é de x, eu vou usar funções singulares na anotação das funções de Macaulay. Eu vou começar, então, com as reações que eu tenho de apoio. Então, eu tenho quem? Eu tenho VA, VA está no sentido positivo de Y, mas na hora de eu colocar no carregamento, conforme a gente já viu pela anotação em outros exercícios de funções singulares, que você consegue ver aí no canal e acompanhar, a gente sabe que isso aqui vai entrar como negativo aqui. Então, é VA. É um carregamento, uma carga concentrada, então, eu represento por uma função delta, por uma função impulso. Então, eu escrevo na forma de uma função impulso. Depois, em C, mesma coisa, eu tenho menos 1VC, x, menos zero, menos 1. E tem uma carga também VD, opa, menos zero não. Aqui está na posição x, 2L. Menos VD, x, 3L. Eu escrevi aqui, então, todos os efeitos das forças que eu tinha, que eu tenho agindo aqui. Agora, eu vou escrever os efeitos de momento que eu tenho aqui. Então, eu tenho o momento MA, também agindo. O MA vai entrar positivo, porque na hora que eu integrar para obter a cortante, ele vai ficar negativo. E depois, no final, ele fica negativo e fica condizente no que está a minha convenção de sinais. Minha convenção de sinais para o momento, mais uma vez, o momento será positivo se ele estiver tracionando as fibras inferiores e comprimindo as fibras superiores da viga. Que é o sentido que eu vou tirar daqui na equação de momento, quando eu fizer. No final, a gente pode comparar isso, a gente pode verificar isso com o método das sessões, bem rapidamente. Então, aqui é MA. Como é um carregamento que eu tenho agindo aqui de momento, vai ser uma função desse tipo, uma função conjugada, mais MO, uma função conjugada na posição L, menos 2. E eu tenho também o carregamento distribuído. O carregamento distribuído que eu tenho, ele está para baixo, ele é negativo, então, aqui ele vai entrar positivo na minha expressão. Ele age em qual posição? Na posição do ponto C que ele começa. Então, é x²L e é uma função degrau. É uma função degrau. Quer dizer, eu tenho aqui uma função degrau acionada. Por que eu não coloco aqui para tirar o carregamento na posição x igual a 3L? Porque essa equação é levada no domínio da viga. O domínio da viga é o x entre 0 e 3L. Então, aqui eu aciono o carregamento em x igual a 2L e ele vai embora. Eu não preciso desacionar porque está fora do domínio da viga. Então, eu não preciso colocar o termo aqui menos Q₀, x menos 3L, 0 para desacionar esse carregamento porque isso aí já está fora do domínio da viga. Não tem sentido a gente fazer isso. Feito isso, eu vou calcular a cortante. Quem vai ser a cortante? A cortante V de x será uma integral de zero domínio toda da viga que é 3L de um QVzinho, DVzinho. Ou seja, eu vou pegar a minha expressão carregamento e integrar o domínio todo menos a integral do domínio todo que eu vou fazer. Então, eu vou integrar, na verdade, as funções impulso, a função degrau e a função conjugado. Fazendo essa integração, dá para a gente fazer isso rapidamente. Então, o que vem aqui? Menos VA vai ficar mais VA. Então, vai ser VA, x mais VC, x menos 2L é o degrau, mais VD, x menos 3L, isso também é o degrau, menos MA, x menos 0. Aqui eu tenho um momento agindo. Esse momento que age aqui, nada mais é do que um momento acionado pela reação que eu tenho dado o efeito da mola torcional aqui. Então, é uma mola torcional multiplicada pela declividade, pela rotação naquele ponto. Então, é menos 1 aqui. Ele é menos MO, x menos L, menos 1, menos Q0, x menos 2L. Eu pego aqui uma função degrau, integro ela, eu vou ter uma função rampa, uma função de carregamento rampa. Ou seja, a partir desse ponto aqui, a cortante vai decrescendo linearmente. mais uma constante de integração. Eu preciso obter essa constante de integração. Como é que eu obtenho ela? Dá para a gente perceber o seguinte. Perceba que a cortante que eu tenho, se eu pegar em uma posição x, zero, um pouquinho antes de começar, a cortante tem que ser zero. Essa cortante tem que ser zero um pouquinho antes de começar. Essa constante, primeira constante de integração que a gente vai ter, é nula. Bem, feito isso, eu vou fazer então a expressão de momento, por último. Então, na última linha aqui, vou fazer a expressão de momento fletor. Quem é o momento fletor? O momento fletor vai ser a integral que eu vou fazer da expressão de cortante. Eu vou integrar a expressão de cortante. Então, eu vou ter aqui a integral da função degrau. É uma rampa, e a integral da rampa vai ser uma parábola e assim por diante. Então, fazendo essa integração, o primeiro termo aqui, então, vai ser VA x menos zero. A integral de uma função degrau é uma função rampa. Então, eu integro todos os termos aqui. Tem um detalhe que eu esqueci de colocar, que é um 2L. O detalhe que eu esqueci de colocar aqui é menos 2L mais VD x menos 3L vira uma rampa menos MA x menos zero. Aqui, a integral da função impulso é um degrau. Aqui, o conjugado aplicado. Lembrando que o conjugado aplicado, o MO aqui, é conhecido. Isso aqui é um conjugado de uma carga de momento aplicada na viga que é conhecido. Não é uma reação de apoio. Vai ser uma rampa menos que é zero. x menos 2L. Aqui, eu tinha na cortante uma rampa, então, aqui vai ser uma função parábola, uma função generalizada, mais um C1x integrado, mais C1 é zero, mais uma segunda constante de integração C2 que eu tenho. Essa constante de integração C2, a gente também pode tirar de uma condição de contorno. A gente sabe que o Mx, se o x não for acionado na posição da origem um pouquinho antes, é zero. Daqui, a gente tira que C2 também vai ser zero. Bem, calculado a expressão de momento com funções singulares, eu vou aplicar, então, a equação da linha elástica. Vamos lembrar, então, que a equação da linha elástica é uma equação que se você resolver, você vai ter qual a expressão da deflexão de uma viga, que no fundo é uma função, uma expressão U de x que vem de um problema de valor de contorno. A gente viu que essa equação da linha elástica, ela vai ser uma expressão do tipo rigidez à flexão, derivada segunda do U de x2 igual a momento. Significa que se você pegar a expressão de momento, dividir pela rigidez à flexão e integrar duas vezes, você obtém o valor da deflexão ao longo de toda a viga. No caso, eu vou fazer o seguinte, eu vou integrar uma vez o momento para obter a declividade, ou seja, a rotação, os pontos de rotação nessa viga. Então, eu vou fazer isso nessa parte aqui. Então, eu vou fazer aqui a declividade da viga. A declividade da viga vai ser, então, a rigidez à flexão multiplicado por θx. Quem é θx? θx é a derivada primeira da deflexão, que equivale a você pegar a expressão de momento e integrar uma vez. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou pegar a expressão de momento e vou integrar. Então, o primeiro termo ali vai ser zR sobre 2. Estou integrando uma função rampa, dá uma função generalizada de segunda ordem, uma parábola, mais vc2x menos 2l 2 mais vd 2x menos 3l 2 menos ma 1 menos mo x menos l menos q0 q0 sobre 2. Quando eu integro aqui, eu aumento o grau uma vez. Então, x2l vai para 3. 3 vezes 2 6 mais uma constante de integração a1. Essa constante de integração a1, eu tenho que fazê-la no final, eu tenho que tomar cuidado, porque isso aqui, eu vou colocar uma constante de uma condição de contorno de rotação. Então, eu tenho que olhar no meu desenho, olhar no meu esquema para saber fisicamente o que está acontecendo de rotação em alguns pontos, dependendo do x que eu escolho nessa equação. Então, isso eu vou deixar para fazer no final. Certo? Então, essa daqui é a minha expressão que eu tenho de declividade ao longo da viga. Então, essa é a expressão que me dá declividade ao longo da viga. Se eu calcular, se eu conseguir obter o valor das reações VA, VC, VD da reação MA, sabendo o valor do carregamento aplicado, que é Q0, e do conjugado aplicado, e conhecendo a constante de integração que eu tenho aqui, eu obtenho uma expressão para declividade, uma expressão geral para saber como é a rotação ao longo do comprimento dessa viga. Bem, feito isso, eu vou obter então a deflexão. Quem é a deflexão? A deflexão, quem é a deflexão? A deflexão equivale você a integrar o momento duas vezes usando a equação da linha elástica ou a mesma coisa de você integrar quatro vezes a expressão de carregamento. Ou então, do jeito que a gente está fazendo aqui, equivale a você integrar uma vez a declividade. Então, quando você integra a declividade, você tem a expressão de deflexão. Então, vamos escrever a rigidez da flexão multiplicada por 1 de x vai ser igual a... Aqui eu deixo dessa forma para ficar expressões um pouco mais limpas. Porque, lembrando, a declividade, a rotação da viga é toda essa expressão aqui, toda essa expressão aqui que eu tenho dividido pela rigidez a flexão. Então, eu coloco a rigidez da flexão junto com o θx para deixar uma expressão um pouco mais compacta. Certo? Então, vamos lá. Vamos pegar a expressão de declividade, de rotação e integrar uma vez. Vamos lá, então. Vou integrar aqui. Vai dar VA sobre 6 x menos 0 3 mais VC sobre 6 x menos 2L 3 mais VD sobre 3 x menos 3L 3 menos MA sobre 2 x menos 0 2 menos M0 x menos L 2 dividido por 2 menos Q0 sobre 3 aqui vai para 4 4 vezes 6 24 x menos 2L 4 mais A1x mais A2 Então, essa daqui é a minha expressão. Pronto, eu já encontrei a expressão, a solução da linha elástica. O que eu preciso fazer agora é encontrar quem são as minhas incógnitas dessas equações. Então, vamos repassar. Quais são as minhas incógnitas? Bem, eu tenho como incógnita, eu tenho duas constantes de integração, que é a constante de integração A1 que eu obtive quando eu integrei o momento para obter a declividade e a constante de integração A2 que foi a constante que eu obtive quando eu integrei a declividade para obter a deflexão. A1 e A2 eu tenho que encontrar. Como é que eu encontro A1 e A2? A1 e A2 eu vou encontrar a partir das condições de contorno olhando a viga, como a gente vai fazer daqui a pouquinho. Além disso, eu também tenho quatro reações de apoio que eu preciso encontrar. As quatro reações de apoio que eu vou ter são MA, VA, VC e VD. Então, ao todo, eu tenho seis incógnitas para encontrar. Se eu encontrar as seis incógnitas, aí sim, eu tenho essas expressões bonitinhas em função de todas coisas conhecidas. Então, eu preciso saber se eu tenho realmente seis equações, seis incógnitas para encontrar. Vamos dar uma olhada no desenho, então, me fazer mentalmente enxergar onde estão essas condições de contorno para obter essas seis incógnitas que eu tenho nesse problema. Bem, eu tenho duas equações de equilíbrio, somatória de forças na vertical e somatória de momentos. Então, eu tenho duas equações já. Além disso, eu sei o seguinte, eu sei que no ponto A, a rotação tem que obedecer, ela tem que se igualar com o efeito que eu tenho do momento MA sendo igual a KT, que é a rigidez da torção, multiplicado por θ nesse ponto. Então, aqui eu tenho uma equação, três equações. Eu tenho mais uma equação aqui que é a seguinte, eu sei que a rigidez que eu tenho aqui linear nesse ponto, ela está relacionada com VA a partir da deflexão nesse ponto. Então, aqui eu tenho mais uma equação. Então, eu já tenho quatro equações nesse ponto. Repassando, eu tenho seis incógnitas, eu tenho, então, duas equações de equilíbrio, duas equações que relacionam aqui do desenho a rigidez que eu tenho torcional e a rigidez no ponto A ligadas com VA e MA. Quatro equações, faltam duas equações. As outras duas equações é a seguinte, você sabe que a deflexão no ponto C e no ponto D, ou seja, o U de X quando o X é 2L e o U de X a deflexão quando o X é igual a 3L, tem que ser zero. Então, eu tenho mais duas equações. Então, ao todo, eu tenho seis equações diferentes. seis condições de contorno que vão me dar as seis incógnitas se eu resolver esse sistema. Vamos tentar montar esse sistema aqui. Seria interessante se a gente conseguisse montar esse sistema sem apagar a lousa, mas eu vou ser obrigado a apagar a lousa para estar escrevendo essas equações. Então, vamos fazer isso. Vamos fazer, então, as condições de contorno. Eu vou começar o desenho aqui fazendo a condição de contorno da deflexão U de X quando o X é igual a 2L. Por quê? Eu sei que a deflexão, o deslocamento, quando o X é igual a 2L, eu estou no pino C. O deslocamento do pino C tem que ser zero. Então, aqui sai uma condição de contorno, então, aqui eu tiro uma equação que eu posso escrever essa equação como sendo o quê? Eu vou vir aqui nessa expressão. Então, vamos lá. Vou fazer U de X quando o X é 2L. Isso será igual a quem? Será igual a 1 sobre EI. Abre aqui. Então, vamos lá. X igual a 2L. X igual a 2L. Esse termo aqui em 3L não acionou. Agora, esse termo aqui vai ser zero porque X vai ser 2L. Então, vamos escrever essa expressão. Então, eu tenho VA sobre 6 2L ao cubo. Eu pego o X aqui e substituo por 2L. Mais VC sobre 6 2L menos L vai dar zero. Então, isso aqui não precisa. Esse termo aqui é zero. Esse termo aqui não acionou. esse aqui vai ter esse termo aqui não acionou. Por que esse termo não acionou? Porque esse termo só aciona se X for igual a 3L. menos MA sobre 2L ao quadrado menos MO sobre 2L ao quadrado. Esse termo é zero. Mais A1 2L mais A2. Essa é uma equação que eu tenho. E tudo isso aqui tem que ser quanto? tudo isso aqui tem que ser zero. Porque essa é a condição de contorno. Então, essa daqui é uma equação que representa uma das condições de contorno U de X igual a zero. Eu fiz basicamente foi pegar minha equação de deflexão e aplicar a condição de contorno sabendo que no X igual a 2L isso aqui tem que ser zero. Isso aqui tem que ser zero quando eu estou no X igual a 2L. Outra condição de contorno eu tenho também é, como eu falei, na posição D a deflexão também é nula. Então, a gente tem aqui que U de X quando X igual a 3L tem que ser zero. Daqui, então, a gente vai tirar que U de X quando X igual a 3L é 1 sobre rigidez da flexão abro parientes. Vamos lá. Esse termo aqui vai ter, então, VA dividido por 6 3L ao cubo. Esse termo aqui também vai existir agora, mais VC sobre 6 3L menos 2L L ao cubo. Esse termo aqui vai ser zero, porque em X igual a 3L 3L menos 3L é zero. Esse termo tem, esse termo de momento vai ter M 2 3L menos MO sobre 2 2L ao quadrado, 3L menos 2L ao quadrado menos Q0 sobre 24L à quarta, que é 3L menos 2L mais A1 3L mais A2 tudo isso tem que ser zero. Tudo isso tem que ser zero. Ou seja, essa expressão aqui é a expressão, outra expressão que eu tenho de condição de contorno para garantir que essa expressão de deflexão tem que ser zero. Na primeira equação quando o X é igual a 2L na segunda equação quando o X é igual a 3L. Então aqui eu tenho duas equações ainda tenho 6 em quadro, preciso de mais equações. Onde estão as outras equações? As equações estão na equação de equilíbrio nas equações de equilíbrio soma de força e soma de momentos que eu posso tirar das expressões de cortante e momento fletor igual eu vou fazer agora e também na expressão onde eu tenho para igualar VA com a rigidez multiplicada pela deflexão no ponto A e o momento MA multiplicado pela rigidez a torção o momento A igual a rigidez a torção multiplicado pela declividade no ponto A então vamos fazer isso agora eu vou tirar então das equações de equilíbrio então eu vou pegar aqui as equações de equilíbrio então a primeira equação de equilíbrio eu vou tirar de que é cortante quando o X é 3L mais ou seja quando eu passei aqui fora do domínio da viga isso aqui tem que ser zero daqui nós vamos tirar a soma de forças na direção vertical que vai ser dada por vou tirar exatamente daqui da expressão de cortante então eu tenho VA X igual a 3L mais 3L elevado a zero dá quanto? dá 1 então é VA mais VC mais VD esse camarada é um impulso o impulso só existe no ponto aqui é um impulso aplicado no ponto zero eu estou no ponto 3L um pouquinho pra frente isso aqui não aparece isso aqui não aparece tá esse cara aqui vai aparecer então eu tenho aqui menos que é zero multiplicado por L tá por que por L porque é 3L menos 2L X igual a 3L 3L menos 2L 2L 0L igual a zero daqui então a gente tira aqui daqui nós tiramos que VA mais VC mais VD tem que ser igual a Q0L isso aqui é uma das equações de equilíbrio é a soma vertical de forças em Y isso aqui é igual a soma de forças em Y igual a zero é mais uma das equações que a gente tem de equilíbrio tá vai ser mais uma das condições de contorno além disso eu também tenho a equação de soma de momentos a equação de soma de momentos eu posso obter a partir da expressão de momento fletor com as funções singulares na posição x igual a 3L um pouquinho para frente ou seja eu dei todo o domínio da viga um pouquinho para frente estou fora do domínio isso vai ser zero daqui a gente vai tirar então a seguinte expressão de um momento tá vamos tirar então que VA multiplicado por 3L vou substituir x igual a 3L aqui 3L elevado a 1 vai ser quanto? 3L elevado a 1 vai ser 3L então é VA 3L que equivale basicamente se você pegar pelo menos das seções a você fazer o momento dessa força aqui o momento dessa força aqui VA então VA mais 3L mais quem? VC multiplicado por L que é 3L menos 2L não é? VD não vai causar momento porque 3L menos 3L é zero até porque isso aqui é igual equivalente a fazer a soma de momentos no ponto D então VC L menos MA que eu tenho aqui que é 3L menos L vai dar 3L mais elevado a zero é 1 menos MA menos MO tá menos MO e menos Q0 sobre 2 elevado a L elevado a L ao quadrado elevado a L ao quadrado que é 3L menos 2L que é L L ao quadrado aqui tem um detalhe isso aqui basicamente é você imaginar o seguinte você tem aqui a carga concentrada ela tem a intensidade de Q0L ela está exatamente na metade desse trecho aqui do vão entre C e D que é L sobre 2 então quando eu pego QL multiplicado por L sobre 2 vai dar exatamente esse Q0 sobre 2 multiplicado por L ao quadrado tudo isso tem que ser zero daqui a gente tem basicamente que é a soma de momentos do ponto D sendo igual a zero que seria a minha quarta equação vamos obter as duas equações faltantes as duas equações faltantes eu vou tirar do ponto A eu vou tirar ali no ponto A então quem que eu tenho no ponto A no ponto A eu tenho que VA será igual a V de X quando X é igual a zero VA é a minha expressão da cortante quando X é igual a zero qual a expressão da cortante quando X é igual a zero quando X é igual a zero a minha expressão de cortante tem que se igualar com a reação da força que eu tenho de restauração na mola como ela tem que ser contrária ao sentido porque é uma força de restauração isso tem que igualar com menos a rigidez a deflexão da viga quando X é igual a zero então daqui eu vou tirar uma expressãozinha VA é menos K rigidez a flexão multiplicado pela constante A2 se você tiver essa aqui então é outra equação de equilíbrio que eu outra condição de contorno que eu tenho como é que você obteve isso basicamente eu obtive isso sabendo que no ponto A eu tenho uma reação de apoio VA essa reação de apoio VA ela tem que se igualar com a cortante com a expressão de cortante em X igual a zero e isso não pode ser qualquer valor isso tem que ser um valor que tem que estar igualado com a força de restauração que eu tenho na mola o menos aqui é porque é o efeito de ação e reação então eu tenho menos a rigidez linear a deflexão na viga em X igual a zero pegando a expressão de deflexão da viga substituindo em X igual a zero substituindo aqui eu vou encontrar essa relação que é a minha quinta condição de contorno e por fim eu tenho a última condição de contorno que vai me dar um momento no ponto A o momento no ponto A nada mais é do que a minha expressão de momento em X igual a zero e isso vai ser igual a quem? isso vai ser igual a menos a rigidez a torção multiplicado pela rotação pela declividade quando o X igual a zero daqui eu vou obter então a outra expressão aqui então é similar tá similar a ideia que eu usei aqui no VA mas o que eu sei aqui é o seguinte eu tenho um MA aqui e esse MA que tem nesse ponto tem que ser igual ao MX quando o X é igual a zero e isso tem que ser igual a reação que essa mola torcional vai fazer tá quando eu multiplicá-la pelo declividade pela rotação nesse ponto então eu vou pegar a expressão de declividade que estava aqui em cima e eu apaguei você pode voltar um pouco o vídeo pra ver substitui X igual a zero na expressão da declividade e coloca aqui com isso você vai encontrar que o MA será igual menos rigidez torcional Kt menos a rigidez torcional Kt dividido pela rigidez a flexão multiplicado pela constante de integração A1 com isso nós obtemos a última condição de contorno então repassando então nós temos nesse problema nós temos seis incógnitas nesse problema a saber duas constantes de integração que você tirou da expressão de declividade da deflexão mais quatro reações de apoio que são o momento MA e a reação VA VC e VD que são desconhecidas e nós temos seis equações que nós tiramos das condições de contorno e a saber são o seguinte tenho duas condições de contorno que vem do valor de deflexão em dois pontos específicos da viga olhando no desenho passando a gente sabe que VC não tem deflexão a deflexão é nula VD a deflexão é nula substitua essas condições aqui na expressão de deflexão que você encontrou vou obter duas equações e eu sei também que eu tenho duas condições duas equações de equilíbrio que você tira essas equações de equilíbrio exatamente das expressões de cortante e momento fletor aqui e por fim as duas últimas equações nós tiramos sabendo que no ponto A a reação VA e a reação de momento MA que eu tenho aqui deve se igualar com o efeito das rigidez da rigidez linear e da rigidez torcional que eu tenho envolvendo a declividade e a deflexão em x igual a zero com isso nós temos esse sistema grande com seis equações e seis incógnitos que você pode resolver eu não resolvo aqui o que me interessa aqui é que você consiga escrever essas seis equações e depois você pode resolver isso uma forma de você resolver isso de forma muito muito efetiva é você montar um sistema linear essas equações aqui envolvem um sistema linear e você resolver isso numericamente você pode usar um método de eliminação de Gauss ou qualquer método numérico para fazer uma boa estimativa da solução desse sistema linear de equações que você tem aqui por trás o que me interessa aqui é que você consiga enxergar quem são essas condições de contorno e quem são essas equações para reconhecer que você consegue solucionar a sua as suas encostas espero que você tenha entendido as ideias principais do exemplo se você tiver em dúvida você pode entrar em contato comigo fazer um comentário ou me escrever e na sequência eu estou resolvendo outros exercícios complementares mas claro não fugindo muito dessa ideia desse modo de solução não vai mudar muita coisa a forma de resolver vai ser mais ou menos mais ou menos nos próximos se você está com dúvida também na parte teórica ou de utilização das funções singulares para resolver cortante momento fletor e assim por diante aconselho você a ir no canal e rever as aulas tanto a aula teórica quanto a aula de exercício e comparando metas sessões com metas funções singulares e assim por diante bem outra mensagem que é interessante a gente perceber nesse exercício é que se a gente tivesse utilizado como padrão para resolver esse exemplo o uso do metas sessões seria bem complicado fazer esse exemplo porque note o seguinte a gente teria que fazer todas as integrações de carregamento cortante momento declividade deflicção essas quatro integrações nós teríamos que fazer fazendo um trecho entre x entre 0 e L entre x entre L e 2L e entre x entre 2L e 3L você já imaginou quatro integrações para se fazer em três trechos diferentes você teria um problema bem mais complicado de se resolver envolvendo muito mais equações e bem mais exaustivo e aquela coisa quanto mais equações você tiver mais chance você tem de estar errando de estar esquecendo alguma coisa outro detalhe também legal desse exemplo é que você pode usar resolvê-lo usando alguma ferramenta computacional de cálculo simbólico ou o MAPO ou o matemática ou o WX máximo ou mesmo Python você tem algumas coisas de matemática simbólica para resolver isso ajuda bastante a hora de você manipular essas equações então é isso espero que vocês tenham compreendido e até uma próxima até mais